Tá pensando em fazer um financiamento habitacional da Caixa Econômica Federal? Então você tá no vídeo certo! É só ficar comigo porque eu vou te contar o passo a passo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. Se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos que vão chegando por aqui. Dá pra compartilhar com os amigos e se você gostar desse vídeo, deixa o seu like porque ele é muito importante pra gente. O financiamento da Caixa é bem famoso e quem faz a solicitação e é aprovado consegue até 35 anos pra realizar o pagamento. Dá pra usar até 30% da renda familiar bruta e ainda utilizar o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pra abater as parcelas. Mas o melhor jeito pra saber se realmente ele é ideal pro seu orçamento, pro seu bolso, é importante fazer uma simulação. E é isso que eu vou contar como fazer aqui no vídeo. Bem, inicialmente você vai entrar no site do simulador de financiamento da Caixa. Em seguida, você vai selecionar a opção do tipo de imóvel que deseja financiar. Ou seja, se ele é novo, usado e outras opções que vão estar disponíveis. Em seguida, vai digitar o valor aproximado desse imóvel e a localidade dele, o estado e a cidade. Ah, é importante informar se você já possui um imóvel na mesma localidade. Depois disso, você vai clicar em Próxima etapa e vai passar pra uma tela em que vai ter que informar o seu CPF, os seus dados, né? A renda familiar mensal bruta e outras informações. Após preencher o passo a passo, é só clicar em Próxima etapa. Mas não esqueça de conferir se todos os dados foram digitados ou selecionados de forma correta, ok? Feito isso, você vai selecionar a opção SBPE pra conhecer os detalhes do seu financiamento. Na tela vão aparecer informações como o valor do imóvel, o prazo máximo pra pagamento do financiamento, as condições de amortização e a entrada mínima necessária. É importante falar que o valor da entrada é preenchido automaticamente de acordo com a renda mensal bruta que você informou lá no formulário. Agora, pra você conhecer o custo efetivo total do financiamento, é só clicar em Calcular. Nessa simulação, ainda é possível verificar as taxas de juros, além de você verificar o valor das parcelas e fazer um comparativo com outras modalidades que levam em consideração a taxa referencial TR e o IPCA, o Índice de Preços do Consumidor Amplo. Se você fez a simulação do financiamento e percebeu que ele cabe no seu bolso e é ideal pro seu projeto, é só reunir a documentação necessária e procurar pela Caixa Econômica Federal. A gente vai estar torcendo pra que tudo dê certo. Pra facilitar pra vocês, eu vou deixar na descrição desse vídeo os números de telefone pra que você entre em contato caso tenha qualquer dúvida em relação ao financiamento, ok? Eu vejo vocês nos próximos vídeos pra continuar descomplicando os bancos. Transcrição e Legendas Pedro Negri